Esse é um processo que vem de longa data, vem desde o início da construção do campus da nossa universidade, quando se instituiu, se construiu a Ularia para dar vazão à construção dos prédios aqui no campus. Passado esse período, a Ularia acabou entrando numa outra fase de administração, hoje a Ularia é um serviço que foi terceirizado pela universidade, foi locado aquele espaço e os servidores aposentaram, tiveram ali os seus filhos, os seus netos e hoje constituem um grupo de aproximadamente 30 famílias. Em 2004, esses servidores orientados certamente com orientação jurídica, entraram equivocadamente com um pedido de uso capião para aquela área ali, que é uma área central no campus da universidade. Por certo, a Justiça Federal negou o pedido de uso capião e teve, portanto, despertada a sua atenção na medida em que se pronunciou, além de negar o uso capião, determinando a imediata reintegração de posse daquela área para a universidade, uma vez que é uma área pública. Na sequência, houve uma denúncia de furto de energia da rede da universidade. A universidade apurou isso em 2010, 2011 e a Justiça Federal determinou o corte da energia daquela área, enquanto se discute o recurso da reintegração de posse. Estabelecido isso, a universidade fez o desligamento da energia com seus técnicos em 2014. Houve um religamento não autorizado. A partir daí, a Justiça Federal determinou que o corte fosse feito com o apoio da Polícia Federal. E isto foi feito no mês de maio. E, desde então, a energia não foi religada e o processo continua em discussão. Nós não temos aí, nessa situação, na conjuntura atual, qualquer ingerência sob a decisão da Justiça Federal, com o apoio da Divulgacia Geral da União, num processo que se arrasta desde 2004 até o presente momento. Segundo a Justiça Federal, houveram várias tentativas e prazos, avisos para que aquela população se preparasse para um eventual processo de reintegração de posse, que, de fato, é o que está sendo contestado hoje na Justiça. Nós temos absolutamente acompanhado isso com absoluto respeito e consideração pelas famílias. No entanto, nós estamos tratando de uma discussão entre o público e o privado. E isso precisa ser avaliado. É óbvio que tem uma questão humanitária de fundo que também precisa ser considerada. No entanto, nós precisamos reforçar, junto à nossa comunidade, que a universidade, nesse momento, não tem elementos para reverter o processo. Uma vez que ele foi deflagrado lá em 2004 e vem com sucessivas decisões judiciais favoráveis à universidade e definindo, portanto, que a partir desse momento a universidade não tem qualquer ingerência sobre este processo em si. O que nós podemos fazer e estamos fazendo é tentando fazer gestões junto ao município para que o município, a partir dos programas de acolhimento, de moradia, possa receber e acolher dignamente as famílias que estão ocupando esta área da olaria. Nós recebemos uma comunicação extra-oficial de que há um grupo de indígenas caigangues que ocupou a área da Universidade Federal em Iraí. Esta área é uma antiga área de um colégio técnico, do Colégio Técnico de Iraí, é uma área federal, as margens da BR-386, as margens do Rio Uruguai, é uma área de 54 hectares, quase toda ela definida como área de preservação permanente, portanto, área de preservação permanente ambiental, que a universidade não usa desde que aquele colégio foi fechado lá em 1989. Então, há uma discussão já de outros tempos com a FUNAI. A FUNAI foi convidada a participar dessa discussão agora em 2014, 2015, no sentido de prover os mecanismos legais para que a universidade repasse esta área para a FUNAI, visto que aquela área de Iraí é uma área bastante conflagrada em termos de conflitos com os indígenas. A universidade, ciente disso, também está solidariamente tentando dar os encaminhamentos adequados de destinação daquela área. Não houve qualquer manifestação da universidade no sentido de reintegração de postos daquela área, porque o processo é totalmente incipiente e nós reconhecemos que, enquanto universidade, podemos contribuir para a solução, ou pelo menos parcialmente, dar o conflito naquela região com os caigangues. Nós aguardaremos agora o encaminhamento da FUNAI, para que nós possamos dar o devido destino daquela área, certamente com uma finalidade também muito adequada do ponto de vista ambiental, especialmente do ponto de vista humanitário, de acolhimento daqueles indígenas que disputam áreas naquela região ou que sofrem pressões e perseguições daquela região por conta de áreas ocupadas pelos próprios indígenas. Então, são situações que precisam de uma participação da universidade. A universidade está disposta a isso e está negociando com a FUNAI. Na verdade, esse processo com a FUNAI nunca cessou, simplesmente houveram avanços, houveram recusos e agora talvez seja o momento de nós avançarmos para uma solução definitiva.